Música Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, que eu fico abençoado, a hora agora é por volta de 13h14 da manhã, e o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo a respeito de sacrifício humano que está acontecendo na Índia, os sacrifícios humanos que estão acontecendo na Índia, onde eles pegam corpos mortos e queimam e os sacrificam em oferta. Então, o juízo de Deus está vindo à Índia se eles não se arrependerem. Novamente, o Deus Todo-Poderoso me levou à Índia, Ele me levou à Índia, o Senhor falou comigo a respeito de sacrifício humano que está acontecendo na Índia, e o Senhor trouxe este sacrifício humano à minha atenção, e o Senhor me pediu para trazer juízo, o juízo do Deus Todo-Poderoso na Índia, e eu decretei o tremendo juízo de Deus que vai ferir a Índia se eles não se arrependerem. Então, esta é uma advertência para a Índia, o Deus Todo-Poderoso finalmente virou o rosto dos seus dois mega-profetas para a Índia, e o Senhor me mostrou o sacrifício humano que está acontecendo na Índia, onde eles pegam corpos mortos e eles queimam com madeira em um ato sacrificial. A ira de Deus está vindo ao seu caminho agora que o Senhor me chamou a minha atenção, e o Senhor me fez ficar de pé e apontar para a Índia com o meu dedo esquerdo profético, e eu vi a ira de Deus ferir a Índia. Então, o Senhor está pedindo para a nação da Índia se arrepender em Cristo Jesus, apartar-se da idolatria, adoração a ídolos, sacrifícios humanos, de sacrificar corpos mortos, queimando-os com madeira como um ato de sacrifício. Isto agora tem que chegar ao fim, ou a ira de Deus vai ferir vocês. Eu já apontei para a Índia com a minha mão esquerda profética, o meu dedo esquerdo profético, e eu virei a minha face em direção à Índia, e o juízo de Deus está vindo à Índia. Então, os Estados Unidos já estão julgados, a Índia já está julgada, e o Quênia precisa se arrepender. O Messias está vindo. Obrigado. O Messias está vindo. Legenda Adriana Zanotto